Há pouco mais de dois meses das eleições, uma decisão inesperada. Uma juíza quer proibir o uso da bandeira do Brasil em propaganda eleitoral. Pode isso, Tiago? Pois é, Marcelo. A nossa bandeira, maior símbolo de patriotismo do país, é alvo da vez. Olá para você e para a nossa audiência qualificada da PIX TV. A juíza Ana Lúcia Todeschini Martinez, titular do cartório eleitoral de Santo Antônio das Missões e Garruchos, no Rio Grande do Sul, disse entender que a bandeira do Brasil será considerada uma propaganda eleitoral a partir do início oficial da campanha, que é em 16 de agosto. Na visão dela, sem citar nomes, o símbolo nacional tornou-se marca de um lado da política no país. A decisão, no entanto, pode ser revertida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul ou pelo Tribunal Superior Eleitoral. Além da decisão desastrosa, a magistrada causa estranheza ao falar fora dos autos, dando entrevista a uma rádio da região. Além disso, vários especialistas ouvidos dizem que a bandeira, assim como o hino, são de todos os brasileiros. Espero, sinceramente, que essa decisão seja logo derrubada e cada um dos candidatos opte em fazer a propaganda eleitoral que quiser, obviamente dentro da lei. E que juiz nenhum tente, a qualquer custo, interferir na nossa maior conquista, a de votar. Se aberrações como essas passarem, daqui a pouco nós vamos ter decisões de querer definir cores que os candidatos ou partidos devem usar. Aliás, é bom vermos candidatos ou partidos utilizando as nossas cores, que outrora foram abandonadas para dar lugar a bandeiras que remetem ao comunismo, ao socialismo e até mesmo que remetem a pautas como liberação do aborto e das drogas. Que isso não passe de uma decisão de uma juíza que nada mais quer do que chamar a atenção, Marcelo.